Agradecer a todas as pessoas que já passaram por aqui e trabalharam, deram a sua contribuição. Agradecer e parabenizar a presidente do CeproSom, a Maria Alcélia, pela sua condução, o propósito sempre firme de melhorar a assistência. E também parabenizar e registrar o trabalho da Roberta Botion, que é presidente do fundo e que tem uma relação de muita interatividade, muita proximidade com as atividades do CeproSom. A partir da próxima semana nós teremos aqui o atendimento por meio da plataforma Icon. Então a assistência social de Limeira está sempre antenada na tecnologia, na forma de trabalho, buscando inovação, mas principalmente qualidade no atendimento ao cidadão. Isso mostra a importância, a dedicação, mostra o trabalho maravilhoso de todos os servidores que passaram e hoje os servidores e servidores que estão. Me sinto muito honrado de estar aqui hoje e participar também desse momento memorável para a cidade. Onde nós temos aqui 11 serviços agrupados, um deles é o CeproSom, mas temos mais 10 outros que atendem a população de maneira centralizada, onde as pessoas vêm e resolvem um, dois, três, quatro problemas no mesmo lugar. Música 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 Música